Música Tranquilo, você percebeu que ela não quis tirar o óculos? Eu vi, Zé Que estranho, mano Muito estranho mesmo Vai, Alice, o que aconteceu? Não adianta você ficar escondendo É pior, é melhor que você peça ajuda pra gente E a gente ajude Olha aqui, o que é isso? Deixa eu ver O que é isso? Deixa eu ver um negócio Olha aqui pra mim O que é isso, meu? Deixa eu ver, Alice O que aconteceu? O que aconteceu, Alice? Deixa eu ver, Alice É isso que eu vou agora na escola lá Meu Deus Olha isso Como assim, Alice? Rápido, gente Alice, senta aí, vai Eu já tô estressado com isso Alice, você vai contar ou não vai o que aconteceu? Alice, eu acho bom você já ir falando pra eles Que eles podem te ajudar com isso já Você sabe quem foi Porque até parece que você não vai saber Se a menina aqui fez isso com você Você sabe o nome dela, sabe quem foi Senão só vai ser pior pra você, Alice É, se você falar isso é melhor A gente tá aqui pra ajudar você, entendeu? Foi quem? Uma menina, um menino? O que que aconteceu? Era criança? Quem que fez isso com você? Foi um soco no olho mesmo? Foi Foi uma menina Só Só isso que você vai falar? Vai Alice, conta logo, meu A gente tá lá na escola, meu Nossa, não tem que ir lá Mas o mesmo jeito, né? De qualquer jeito a gente vai ter que ir lá Porque vai ter que conversar Eu não quero contar pra ela, tá com medo, meu Vai ter que conversar com os diretores Com os professores E pedir as imagens das câmeras De todas as câmeras da escola? De todas as câmeras Porque eu quero mostrar pro pai da menina que fez isso Mas a menina é da sua sala, Alice? Ou não? Não quer falar? Eu não quero falar, não Não quer falar Você tem o número da diretora que aí já ligou Avisando que a gente tá chegando Eu vou ligar pra ela, peraí Foi uma menina da sua série ou não? Ou era mais velha ou mais nova? Tá chamando aqui Pode ir falando, conversando com você Por favor, fala a idade dela Era mais velha ou mais nova? Alô, boa tarde? Ela é um pouquinho mais velha que eu A dona Carmen tá aí? Precisa falar com ela aqui Um assunto meio que urgente, por favor Aonde que foi? No corredor da sua sala? Foi na onde, Alice? No corredor? Tipo, no corredor Tipo, sai Perto da sua sala, então? Fala pra ela só que a gente tá chegando Na escola aí Precisa conversar com ela, por favor? Avisar a Carlote Você avisa pra mim, por favor? Carlote É, eu falei Ele falou que vai chamar as duas Você avisou a Carlote? Tá bom, então Avisar a Carlote Obrigado, tchau Ela falou que vai estar as duas lá Estão lá na secretaria Estão resolvendo o negócio Mas ela já daqui a pouco Estão livres já Mandou avisar a Carlote Aham A Carlote e a Carla Mas a gente Vamos entrar lá então Conversar com ela? Primeira coisa Acho que não sei se é bom Entrar todo mundo Não Uma pessoa Ou no máximo Meu irmão, né? O que você acha? Ó, eu acho que dá pra ir você Com o João Fica aqui com o Lucas Aqui no carro Conversando com a Alice Pode ser? Pode ser, vai Para onde? Um pouquinho pra frente Eu, para aí Sem certeza, né Alice? Você não vai querer Falar mais nada pra gente Aproveita que eles já vão Lá falar com a diretora Eles já conseguem Conversar mais com ela Não vai falar? Deixa eu conversar Desce lá então, João? Vamos lá então Vamos lá então Ah, Alice Alice Viu? Ó, aproveita que tá só o Lucas aqui E eu Vai Alice, conta o que aconteceu Vai Vai Alice, seu pai Gui Vai Alice, conta o que aconteceu Meu Por que não? Seu pai Eles estão andando lá Conversar Já a gente vai descobrir Só me explica Por que a menina fez isso Com você? Por nada Como por nada Alice? Não tem por que Tem que ser por nada Tem que ter acontecido Alguma coisa Pra ela ter feito isso Você provocou ela Ela não gostou de você O que aconteceu? Nada Que nada Alice Conta meu Vai ser melhor Pra resolver as coisas Não pode ficar desse jeito Eles entraram lá já Tão lá Acho que quase cheguei lá Mãe, eu não quis contar Eles estavam tentando Demoraram pra caramba Vamos ver o que a diretora Falou pra eles O que aconteceu, Zé? O que ela falou A menina que fez isso com ela Esteve aqui Há pouco tempo Aqui na escola agora? Estava agora Mas explica O que aconteceu? Eu não sei quem que é a menina O que a diretora falou? A diretora falou Que tá vendo nas câmeras, né, João? Não, ela conseguiu puxando as câmeras agora Só que ela conseguiu ver Só que era uma menina Um pouquinho mais alto que a Alice Que ela tinha um cabelo moreno grande Mas descobriu quem Mas deu pra ver a cena também? Deu pra ver A gente pegou a cena Mas ela não quis me passar As informações da família Não sei por que Mas como que foi? Não, mas ela não tinha certeza Quem era, bro Ela tava em dúvida Em algumas crianças Zé, uma atrás, mano Uma atrás Ela ia convocar uma reunião Não, ela ia convocar uma reunião Não, ela ia convocar uma reunião Ele tá falando Pra ver, tipo, certo Quem é Parece que foi isso Não, eu não consigo esperar Reunião nenhuma Vamos atrás Não, tem que esperar, bro Porque daí ela vai ter certeza O que é Tem que esperar, mano Eu acho Isso aí é coisa de escola, meu Eu acho que a gente deveria voltar Pra casa da Belly agora Tá ligado? Vamos sentar lá E pensar cabeça fria Não adianta a gente também agir Cabeça quente E a Liz tem que contar O que aconteceu, meu Você tem que contar Você tem que contar A gente tá aqui só pra te ajudar A Liz aqui O que parece que eles ia fazer Por não ser o mal isso E aí? O que eu faço, mano? Ah, vamos embora, né? Vamos lá falar Não tem a gente Vamos embora A gente tá soltou a barriga, mano A gente fica todo nervoso Porque isso não tá descendo Tá aí A hora a gente vai chegar lá E o pior de tudo É que a Carlotti Nem me deu atenção Não? Como não, velho? Ela falou Ah, mas também era de aula Você quer que eu veja Tem tanta criança aqui Falei, você tá aí pra quê? Carlotti Nossa, Carlotti, mano Eu levei esses dias Um bolinho pra ela Uma maçã A Carlotti não fica de olho Nossas filhas, mano Tudo que eu pedi É uma proteção a mais pra ela Mas é muita criança Tem pra Carlotti, mano Não, não tem justificativo Isso aí A Carlotti, mano A Carlotti é de confiança Eu não sei o que tá acontecendo Com a Carlotti, mano É insano, é insano Desculpa Eu fico Eu comi muita coisa, velho Papai, o olho roxo tá doendo muito? Quem é isso? Quem é isso aí? Quem é Alice? Quem é Alice? É ela Vocês escutaram o que eu escutei também? Você viu o que ela falou? Como que ela sabe o seu olho roxo? Nossa, eu tô na barriga, gente Alice Para o carro, Bruno Nossa, eu tô na barriga, gente Tá bom, Alice Foi essa menina, Alice? Foi essa menina, Alice? Dá a volta Dá a volta Dá a volta, Alice Vai logo, mano É a menina ali, mano Vai Para esse carro que eu vou descer a pé lá Vai, João Desce, desce, desce Caramba Vem, Alice, aqui Você vai falar que essa menina não é Foi aquela menina, Alice? É, Alice, não adianta ficar quieta agora Se a gente descobrir já é muito mais fácil A gente já vai conversar com ela Já vai perguntar onde ela mora Pra falar com a mãe dela Foi? Ah, você fez camô Zé, ela fez camô Assim que foi a menina É ou não, Alice? Ela fez gesto com a mão É ou não, Alice? Vai, Alice, pode falar Não tem problema agora Conversa não É, ela falou que é, viu? Oi, menina Foi você que fez isso aqui com a Alice? Não Não, foi você? Não Ela falou que foi você Menina mentirosa Mentirosa? É ela ou não, Alice? É ou não, Alice? Fala Vai, Alice, fala Por que é que você fez isso? Eu não fiz nada com ela Não fez nada Olha o olho dela Como que tá Como que você não fez nada Puxaram as câmeras lá da escola A gente acabou de sair de lá Tá, vai lá Foi eu Foi você Foi você E só pra sua informação Você vai ser expulso daquela escola Sabia? Que a diretora já tá sabendo de tudo A Carlotti E ela já puxou nas câmeras Já tá toda a escola inteira sabendo Mentirosa A escola inteira já sabe Já viu a imagem e tudo Quero saber por que que aconteceu isso Por que que você fez isso Eu não fiz nada com ela Como não fez? Eu não fiz nada Como você é a única que sabe Que passou gritando aqui Todo mundo viu, né? O olho roxo dela na escola Nossa, Alice Foi ou não foi, Alice? Ela Mas ela falou que foi, Zé Isso que é o pior Ai, Carlotti, eu não sei nem o que fazer Vamos embora Porque a diretora já vai resolver tudo amanhã E ela vai ser chamada na sala da diretora E vai ter tudo resolvido Alice, por que que você não abre a boca? Alice, você não precisa ficar com medo Alice, você tá aqui pra te ajudar, Alice Não precisa ficar assim, não Mas não é, né, mano? Ai, meu Deus Nossa, cadê o Bruno? Ele foi usar o banheiro, meu macho Largou, né? Largou, né? Ele tá gritando, velho Eu sou que tá a barriga lá Eu também tô, mas eu não tô aí Vamos a pé, vamos a pé aqui na sombra Ai, vamos pra sombra Vamos, corre, corre, corre Ô, mas agora, Alice, falando sério A gente vai ter que falar com sua mãe agora E explicar tudo o que aconteceu pra ela, né? Não adianta esconder isso dela, não Ela tem que saber isso Alice, eu tô muito bravo com você Deixa eu não abrir a boca pra falar com o povo seu, velho Deixa ela despreocupada aqui A menina, olha o que ela fez pra você Não, imagina que ela tá com medo, velho Não, não, mas é só falar pra mim A menina, olha o que ela fez pra você